E aquele cabeleireiro paulista que disse que não contrataria negro, gorda e viado? Se deu mal, né? Agora está sendo investigado pelo Ministério Público e poderá responder a processo por isso. Finalmente o cerco está se fechando para os racistas, principalmente depois da nova lei sancionada este ano que equiparou injúria racial ao crime de racismo. Até janeiro de 2023, a injúria racial não se confundia com o racismo. A injúria estava inserida no Código Penal como um dos crimes contra a honra. Afinal, em português, claro, injuriar é insultar, é desonrar alguém. Uma pessoa poderia ser enquadrada no crime de injúria caso ofendesse a dignidade de outra, atacando sua raça, sua cor, sua etnia, sua religião, sua idade ou sua deficiência. Para acontecer a injúria, a prática precisaria ser direcionada a um indivíduo específico, diferente do racismo, em que a ofensa atingiria um grupo, uma coletividade. Dependendo do caso, o crime de injúria poderia render de seis meses até três anos de reclusão no máximo, além da possibilidade de uma multa. Mas, com a lei 14.532, sancionada em 11 de janeiro, a injúria racial passa a ser tipificada como crime de racismo. Será punido, inclusive, o chamado racismo recreativo, ou seja, não será mais possível apelar ao humor para disfarçar atitudes racistas. Esse ardio será considerado racismo e ponto final. Acabou a graça. Se algum dia o preconceito foi de algum modo engraçado, até pela ignorância de quem fazia piada ou de quem ria dela, hoje ele é inconcebível. Alguma hora a gente teria que evoluir. E antes tarde do que mais tarde ainda. A pena para quem comete injúria racial agora passa de um mínimo de dois ao máximo de cinco anos de reclusão mais multa. Se a injúria acontecer num contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recriação, a pena pode ser aumentada até pela metade. Coisa séria. E olhe bem, se a injúria for praticada por funcionário público no exercício de sua função, a pena também aumenta em um terço. E se o engraçadinho preconceituoso acha que pode fazer piada com o Paraíba ou com o Baiano, como se fala corriqueiramente no Rio e em São Paulo, vai se dar muito mal. A injúria racial também pune quem ofender alguém em razão de sua procedência nacional. E não interessa se o crime, se essa ofensa foi pessoalmente ou se foi nas redes sociais. O crime é o mesmo. Ai, mas é muito mimimi, mimimi nada, agora é lei. Cumpra-se. Eu sou Raquel Charazade e essa é a minha opinião. Boa noite, Brasil. Tchau.